Em 2018, o ex-presidente norte-americano, na Conferência das Nações Unidas, fez uma declaração bastante polêmica, como várias outras que ele fez. Naquele momento, ele falou, Alemanha está se tornando refém da Rússia. Vocês estão dependendo demais do petróleo e do gás natural russo. A delegação alemã, naquele momento, riu, levou como se fosse mais um delírio do presidente americano. Então, passado quatro anos, a gente vê como aquilo se tornou realidade após o início da guerra da Rússia com a Ucrânia. Está colocando a União Europeia em sérios apuros e fazendo com que ela se encaminhe a uma séria recessão nesses próximos meses e ano que vem. E o pior, o inverno que se aproxima cada vez mais preocupa as famílias diante do enorme aumento do custo da eletricidade que as famílias têm tendo. Então, a gente está diante de um cenário muito, muito complicado para a Europa. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar as principais causas, o que a Europa está fazendo para reverter isso. E o pior, como que o cenário para o ano de 2023 e 2024 é catastrófico, não para a União Europeia, mas para a Rússia. Então, fica até o final que está bem legal. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos. Se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, o meu nome é Andrei Nolce. Eu falo de Genebra, na Suíça, sou um investidor profissional. Nesse canal aqui, eu falo muito sobre diversos acontecimentos no ramo de investimentos, economia, criptomoedas e assim por diante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já o convido a deixar o like, se inscrever nesse canal, para você popularizar para várias outras pessoas e receber mais também, mais adiante. Vamos começar a dividir tela com vocês aqui. Separei um trecho aqui da conferência, onde o Trump fala isso aqui. Então, o que ele fala ali? Ele diz que a Alemanha está caminhando para se tornar um refém da Rússia por conta disso. Resulta que uma boa parte da matriz energética alemã é dependente de insumos não renováveis, como carvão e petróleo, gás natural e assim por diante. E cerca de 60%, fica variando nos meses antes da guerra, era entre 50% e 75%. Então, muitos dizem que era 60% dessa matriz de gás natural era a de venta de importações vindo da Rússia. Resulta que com o início da guerra da Rússia com a Ucrânia, a União Europeia impôs uma série de sanções e a gente vê agora um cabo de guerra da Rússia com a União Europeia em termos de fornecimento de petróleo, de gás natural e outras coisas. E não obstante isso, a gente vem em um mundo onde, após aquela P que a gente viu em 2019, o C19, com a reabertura dos mercados, a demanda subiu muito com que o preço das commodities vinha subindo bastante mesmo antes do início da guerra. Então, a gente vê um cenário agora onde tem menos fornecimento desses insumos da Rússia para a União Europeia e também a preços bastante elevados. Então, vou mostrar uma série de dados para vocês o que isso tem impactado aqui. Então, a gente teve um número que saiu nessa sexta-feira, dia 2, que a inflação para os produtores na zona do euro sobe mais do que o esperado diante do aumento do preço da energia. Era estimado que no mês após mês, comparado junho a julho, saíssem com um aumento de 2,5% e, na verdade, subiu 4%. A inflação ao produtor subiu 4% em somente um mês, o que eleva, no último ano, a uma inflação de quase 40% versus a estimativa de 35%. Então, pensa só. Os produtores estão tendo custos altíssimos. Eles ou repassam isso para os seus consumidores ou vão amargar perdas, o que, consequentemente, poderia fechar as suas portas, aumentando desemprego, reduzindo consumo e o que, potencialmente, poderia trazer uma recessão. Vamos ver mais sobre isso. No agregado na zona do euro, a inflação atinge 9,1%. Esse problema de inflação que a gente, historicamente, está, infelizmente, acostumado no Brasil, agora se propaga para os países desenvolvidos. Os Estados Unidos, próximo de 10% e a zona do euro, também, próxima de 10%. Então, em vários países aqui, nos 19 países, atingiu 9% em julho. É o maior nível desde 1997. E talvez a coisa possa piorar ainda mais. Mas, Goldman Sachs, diz que a expectativa da inflação no Reino Unido, muito embora o Reino Unido não faça mais parte da União Europeia, mas é um país europeu e de importante relevância, com muitos acordos comerciais, pode atingir 22%, subindo dos atuais próximos de 10%. Então, praticamente, dobrando para o ano que vem. Pensa só, mais uma vez, se você é um produtor, como é que você vai conseguir manter as suas portas abertas com a inflação nesse nível? Um problema gigantesco e, obviamente, isso reduz a confiança que se tem no euro. Então, quando a gente vê o euro versus o dólar, ele quebrou a sua paridade, certo? Nós estamos aqui em um preço de 0,99,5. O euro vem em uma decadência aqui desde o final dos anos 2000, 2006, 2007, 2008. Dentro desse intervalo aqui, certo? Ele ameaçou romper essa resistência aqui em meados de 2020, mas logo voltou e se aproxima rapidamente em direção a esse suporte aqui de 0,89. Então, a gente está em queda livre, mostrando a grande dificuldade que a Europa passa nesse momento. O problema está tão grande que o custo da energia na Europa nesse momento seria como se tivesse um petróleo equivalente a mil dólares o barril. Mil dólares o barril, dez vezes a mais do preço atual. O preço do petróleo está variando entre 90 e 100 dólares o barril, mas utiliza 100 dólares o barril só para a gente ter um ponto de referência. Dez vezes a mais. Só para você entender, você não utiliza petróleo para tudo. Você utiliza carvão, você utiliza gás natural, diesel e outras coisas. O petróleo em si você precisa refinar para torná-lo uma fonte de energia. E aí, obviamente, se utilizar somente esses derivados de petróleo para a matriz energética na Europa, seria equivalente a um barril de petróleo a mil dólares, o que é um problema muito grande. E para piorar, nessa semana, a gente viu a Rússia suspendendo o gasoduto de Nord Stream 1, fechando esse gasoduto, que tem uma ligação no Mar Báltico da Rússia com a Alemanha, e que antes da guerra era responsável por cerca de 40% de todo o fluxo que vinha da Rússia para a Alemanha. Em julho, se não me falha a memória, ele foi fechado durante 10 ou 15 dias para uma manutenção que já era esperada. Havia apreensão que talvez eles não reabrissem, voltaram a reabrir, mas agora eles fecharam. E isso foi de maneira inesperada. A Rússia diz que não tem nada a ver com retaliação às sanções aplicadas do Ocidente para com ela. O que ela diz é que teve um vazamento de óleo ali. E para consertar isso, precisa vir de uma peça lá da Siemens, que é fabricada lá na Holanda, e que, consequentemente, o deixaria fechado para alguns meses. Obviamente, um gasoduto importante como esse traria mais pressão no ponto de vista de fornecimento. E a Europa, nesse momento, está buscando várias fontes para aumentar os seus reservatórios antes que o inverno chegue em dezembro desse ano. E aí, obviamente, com esse preço, o aumento dos preços em geral, mais uma vez, dos produtores, como é que eles conseguem se manter com as portas abertas, quase 40% no agregado para a inflação do produtor. E essa inflação do produtor não é só a energia não, é uma série de outras coisas. A energia, o preço é muito maior, o aumento. Então está forçando várias empresas a fecharem as suas portas, se não permanentemente, ou se não permanentemente, seja por alguns meses. E algumas fundidoras, algumas siderúrgicas, sendo obrigadas a fechar as suas portas diante de um aumento muito forte do preço da energia. Então, se as siderúrgicas estão fechando as suas portas, por quê? Porque elas demandam muito energia. E não somente só as siderúrgicas, e também o setor de produção de alimentos, que demanda muito energia, fechando as suas portas também. Então, se essas empresas estão fechando as suas portas, os produtores estão fechando as suas portas, a produção de uma série de insumos também fecha as suas portas. Então, isso é um grande problema que a gente acaba vendo nesse cenário atual. E para piorar, a gente está vivendo uma tempestade perfeita. A França prolonga o fechamento dos seus reatores nucleares depois de uma corrosão diante do aumento dos preços. A França tem uma situação relativamente melhor do que a Alemanha, porque ela gera cerca de 70% da sua energia proveniente de fontes nucleares, dos seus 56 reatores. Mas 32 estão atualmente offline, estão fechados, seja por um reparo, uma manutenção rotineira, ou por conta dos riscos de corrosão. O que acontece? Nós tivemos um verão aqui terrível. Em alguns lugares, o verão mais quente nos últimos 500 anos. Muitos dos rios perderam ou sua grande vazão ou simplesmente secaram. E os rios são utilizados para você esfriar esses reatores nucleares. Então, obviamente, com o aumento da temperatura e a redução do fluxo, da vazão desses rios, traz um risco também para os reatores nucleares. Então, um grande país que tem excedente de produção energética, tendo que fechar vários dos seus reatores nucleares, que correspondem a 70% de toda a sua matriz energética. Então, trazendo mais problemas nesse momento. E falando do ponto de vista da Alemanha, esses problemas a gente começa a ver agora entrando diretamente nas empresas. Uma das suas maiores distribuidoras de energia, chamada Uniper, ela está pedindo como se fosse o bailout, o resgate ao governo alemão. Eles deram uma linha de crédito já há cerca de dois meses atrás para a Uniper de 9 bilhões de euros. A Uniper já sacou todo esse dinheiro e falou que precisa de mais 4 bilhões ainda. Então, qual que é o grande problema? Porque as distribuidoras de energia, normalmente, elas fazem contratos para a revenda dessa energia já com preços fixados. Mas o seu preço de aquisição de diversas fontes, seja da Rússia, seja onde for, ele flutua muito mais. E aí, como esse preço de custo subiu bastante e as receitas caem, trazem uma situação muito complicada para essas empresas. E não é só a única. Isso pode trazer uma série de problemas para várias distribuidoras de energia. Quando a gente continua aqui na Alemanha, a grande questão é como é que é possível que há anos se sabe dessa dependência alemã à Rússia. A Angela Merkel, que tem um PHD em química quântica, liderou, durante vários anos, o projeto de desligar, de reduzir a dependência à energia nuclear. A energia nuclear corresponde a cerca de 6% da matriz energética hoje na Alemanha. Não entrando no mérito, se é bom ou se é ruim, mas desligar as usinas nucleares e não ter uma fonte de alternativa melhor é um suicídio. Eles foram desligando isso e, ao invés de aumentar mais a eólica, a solar ou qualquer outra, aumentou a dependência ao carvão e o gás natural. O negócio é completamente louco. E aí, obviamente, demora vários anos a você até desligar por completo. Hoje, ele só tem três reatores nucleares e a sua dependência, a sua matriz nuclear corresponde a cerca de somente 6%, certo? Enquanto que a parte de energias fósseis, isso aqui hoje é atualizado, de janeiro a junho desse ano, cerca de 42%. Antes da guerra, esse número era muito mais próximo de 50% a 50%, tá? Então, mostra-se toda essa loucura que a Alemanha fez. Fala-se muito que, por conta que a Alemanha foi dividida durante muito tempo com a União Soviética, a influência diplomática e na política alemã da Rússia para dentro da Alemanha ainda é muito alta, certo? Então, não vou falar corrupção nem nada, mas interesses ideológicos muito mais ligados à Rússia, o que é um grande problema que colocou a Europa nessa situação. E aí, quando a gente vai à evolução aqui do preço da eletricidade, em julho do ano passado, a média das casas, o preço da energia nas casas, não são dos produtores, nas casas dava cerca de 20 dólares, 20 euros por kilowatt. E aí, agora, em julho desse ano, 28%. Então, um aumento mais ou menos de 50%. Mas isso aqui é na média, tá? Na média, você vai pegar países que têm uma dependência menor. Por exemplo, a Noruega, ela tem um excedente de produção muito melhor, o custo, tá? Quando eu vou pegar aqui na Noruega, cadê o custo da energia na Noruega? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vamos ver. Vamos, rapaz. Ele é um dos menores na Europa. Então, esse custo aqui, Noruega, a Suíça e assim por diante. Então, na média, o aumento foi de 50%, mas para alguns outros países, como o próprio Reino Unido, o aumento foi muito pior. O site não está carregando, não está me ajudando aqui. O aumento foi muito pior. E aí, fatalmente, como eu mostrei, a expectativa é que a inflação chegue a 22% no Reino Unido. E aí, obviamente, essa crise energética, uma coisa que é importante, ela não fica só isolada, não. O mundo é muito globalizado. Isso pode se alastrar para vários outros países, inclusive afetando o Brasil. Penso o seguinte, um número que eu mostrei no início do vídeo é importante. O preço da energia na Europa hoje é equivalente se tivéssemos um barril de petróleo a mil dólares. Então, se as pessoas estão utilizando gás natural, dentre outros insumos que subiram bastante, vamos começar a consumir outros insumos, como o diesel. O diesel é um insumo, é um refinado do petróleo. Então, se começa a utilizar mais diesel, a demanda, teoricamente, para o petróleo pode subir bastante. E nos últimos meses, o custo da gasolina no Brasil tem caído de maneira significativa. Acho que são 20% de queda nos últimos meses. Porém, se a Europa começar a queimar muito mais petróleo, ou refiná-lo, ou aumentar a sua demanda para isso, a gente veria o preço da gasolina subindo novamente no Brasil. Certo? E o que mais importa é... Tá, mas qual que é o impacto de tudo isso no PIB europeu? A perspectiva é que a Europa entre em uma recessão, certo? A retração do PIB pode chegar a 4% em alguns países. Se a gente desce mais aqui, tem um especialista que fala aqui, olha o especialista aqui que deu entrevista para a Istoé, Andrei Nozzi, o seu apresentador aqui. Diz que esse impacto vai ser diferente em diversos países. O PIB da Alemanha, o impacto espera-se que seja de uma queda de 4%, na Itália, 3% e no bloco como um todo, 2%. É uma queda significativa? Sim, porque é um choque muito forte de 4%. Porém, é algo que pensando para 2023 e 2024, a situação já começa... No final de 2023 e 2024, a situação reverteria. Por quê? Porque a Europa está reduzindo significativamente e rapidamente a sua dependência à Rússia, certo? O nível de reservatório já se aproxima aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, em alguns países, deixa eu ver aqui, aqui, em quase 80%, certo? Muito acima já do que eles esperavam, 77% na Alemanha. E espera-se que esses reservatórios na Alemanha cheguem a ficar cheios em 95% em novembro, antes do inverno. E aí, obviamente, o que eles estão fazendo? Buscando outros parceiros. A Holanda, a Noruega ou até mesmo o transporte do gás natural vindo dos Estados Unidos, que não é ideal, tá? O gás natural hoje na Europa é 10 vezes mais caro do que nos Estados Unidos. Não é ideal. Você tem que atravessar o Atlântico para levar isso. Porém, é uma maneira que eles estão fazendo e vão encontrar outras maneiras. As pessoas se reajustam, vão encontrando outras oportunidades, talvez venha do Qatar, alguma outra coisa. Vão encontrar outras maneiras. Porém, esse reajuste é como se você remover um band-aid muito rápido, certo? Você remover esse band-aid muito rápido, vai trazer aquela dor, mas logo ela passa. Se você remove mais devagar, ele vai doer menos, porém, mais prologado. Com o advento da guerra, a Europa decidiu retirar de uma maneira mais rápida. Vai houver, em dezembro desse ano, colocaram um embargo para qualquer tipo de importação de petróleo vindo dos mares provenientes da Rússia. Estão tentando colocar um limite no preço de petróleo vindo da Rússia. Então, isso está vindo, certo? Então, a Europa vai sofrer, sim. Não vai ser muito adequado, não vai ser muito bom para as famílias, mas quem tende a sofrer muito mais será a Rússia. Eu vou falar isso daqui a pouco, tá? Antes da gente chegar nisso, tem um analista aqui, o Andreas Steno Larsen. Ele era um analista da Nordé até alguns meses atrás, agora ele virou independente. Ele bota alguns cenários aqui do que esperar para o impacto na Alemanha. Então, o base case, o caso padrão aqui, de expectativa que o fluxo permaneça a 20% do que era antes e tenhamos um inverno que seja o normal. Se isso acontecer, a Europa não acabaria com seus reservatórios, ainda teria reservatórios ao final do inverno. O pior cenário, a Rússia corta por completo o fornecimento de gás natural e tenhamos um inverno bastante severo. Aí sim, teremos um problema, talvez, até blackouts, as famílias sem fornecimento de gás. A gente vai passar frio, isso aqui sim. E um caso neutro, onde a Rússia corte esse fornecimento e tenhamos um inverno relativamente ameno. E aí, com as temperaturas um pouco mais elevadas, a necessidade de utilizar o gás natural para o aquecimento das casas cairia e ainda sobraria gás natural ao final desse inverno. Mas uma coisa que é importante entender, os preços que, quando você olha no mercado futuro, eles dispararam aqui, somente nesse último mês. Em um mês, o preço do mercado futuro, certo? Do gás natural, a expectativa, ele saiu de 400 euros, atingindo mais de 1.000 euros. Porém, já vem corrigindo rápido. O que é? Isso é a expectativa de qual serão o preço do fornecimento de gás natural um ano à frente. Então, super volátil. Isso tem muita, muita especulação em cima disso. Então, a tendência é que não seja tão ruim, catastrófico como se imagina, porém, seja complicado. Mas, para finalizar o vídeo, e caso você ainda não fez, gostou desse vídeo, deixa o like aqui, tá? Deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve. É que, como você está vendo, o band-aid retirado aqui. A Europa é um dos maiores parceiros comerciais que a Rússia tinha. Isso vai ter embargo de fornecimento de tecnologia, não somente da Europa, mas também dos Estados Unidos. Fornecimento de chips, semicondutores, qualquer tipo de coisa que alimente a indústria. A Rússia tem se beneficiado, tem ganhado bastante dinheiro, tem ganhado muito mais dinheiro nesse ano, por conta do aumento forte do preço dos insumos. Porém, ela se verá somente isolada a alguns países daqui para frente para fazer comércio. A China vai aumentar fatalmente a sua dependência da China, o que possibilitaria que ela se tornasse um vassalo da China, o que é terrível para um país que tem aspirações imperialistas do ponto de vista de expansão geográfica. O próprio Putin assumiu isso, disse que foi uma catástrofe o fim da União Soviética e que a Rússia precisa retomar os seus territórios. Então, sem tecnologia, dependendo somente de um grande país como a Rússia, como a China, o comércio com a Índia ainda é muito baixo, certo? E a Índia, eu acho que ela não está num patamar para peitar os Estados Unidos e a União Europeia. Então, ela tem que ter bastante cuidado se ela disser que, olha, não vamos seguir as suas orientações, a sua pressão geopolítica e econômica. Então, seria bastante cuidado. Então, para a Rússia, tendo o seu maior parceiro comercial, um dos maiores, fechando as portas para você, não te dando qualquer tipo de exportação. A Rússia não vai conseguir mais importar nada. O êxodo do capital intelectual de várias pessoas que, pelo menos, têm um nível de educação saindo de lá, as empresas saindo de lá. E em um cenário de que, normalizando, o preço do barril do petróleo não vai ser aquela loucura que a gente viu no C19, onde caiu bastante, mas níveis muito menores. Então, menos exportação, o preço do barril de petróleo é muito menor. Isso é bastante preocupante para a economia Rússia, que é uma economia que já é muito pequena, é menor do que o estado da Califórnia. O tamanho do Brasil, no âmbito do mundo, representa muito pouco. Então, isso é um grande problema porque a Rússia é um país gigantesco. E para ela manter toda aquela união de diversos povos ali dentro, que são de etnias diferentes, ela depende muito de ter um estado centralizador. A Moscou fica muito longe de Vladivostok, para você ter uma ideia. Como é que ela vai manter isso aí? Então, a Rússia não... Eu não duvidaria de que a Rússia pudesse ver uma desintegração na próxima década, certo? Quebrada em vários pedaços. E dando origem a outras... a outras... repúblicas. Tchétnia, Ossétia do Sul, dentre outras, da Aguistão e assim por diante. São muçulmanos que estão ali. Eles não têm ligação com a Rússia. Então, isso na minha concepção é um problema seríssimo que a gente vai ver, mas ainda vai demorar. Nos próximos meses, a Rússia ainda vai pagar de campeão, cantar de galo, falou que o Ocidente é corrupto, etc e tal. Mas, no longo prazo, uma situação bastante catastrófica. Vocês, o que acham? Gostaram do vídeo? Acham que a situação é por aí? Qual é o impacto que você vê para o Brasil? Ameno? Forte? Usa o espaço aqui nos comentários para ouvir a opinião de vocês. Beleza, galera? Se gostou mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Um abraço.